É possível macetar o apocalipse, o arrebatamento, tudo o que está para acontecer no futuro? Eu estou usando a expressão macetar, que é o título do nosso vídeo, aproveitando o acontecimento entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo, que todos sabem, ali no trio elétrico, quando a Baby do Brasil anunciou o arrebatamento, o apocalipse e tudo mais, a Ivete Sangalo se posicionou de uma forma diferente e ela disse que ia macetar, aproveitando o nome de uma música que ela tem, o apocalipse, para que não viesse a acontecer. Eu queria que você meditasse comigo no que está escrito na Bíblia Sagrada, palavras do nosso Senhor Jesus, a respeito dos últimos dias, do que vai acontecer, porque eu vi esse acontecimento, e eu falei isso, eu entrevistei a Baby do Brasil, todos sabem, nós entrevistamos no programa, e ela falou abertamente o que ela estava fazendo lá. E eu mesmo disse a ela, com as minhas palavras, a respeito do objetivo e daquilo que ela falou, com a conclusão que eu cheguei disso tudo. E eu já vou falar para você, mas antes até de eu ler aqui o versículo, eu queria que desde já você se inscrevesse aqui embaixo, está escrito inscrever-se, se inscreva no nosso canal, logo agora, você vai receber orações e mensagens todos os dias, gratuitamente, mensagens que vão abençoar a sua vida, orações que vão abençoar a sua vida espiritual, tá? Tem aqui o gostei, o joinha, quando você dá o joinha, o gostei, você manda uma mensagem positiva para o canal do YouTube, e ele vai apresentar esse vídeo para outras pessoas, que vão ver esse vídeo, e vão ser abençoadas, como você será também. Quero que você medite comigo, Mateus capítulo 24, versículo 40, Então aqui nós temos um aviso direto do nosso Senhor Jesus com respeito ao arrebatamento, As pessoas, elas vão sumir como por um milagre, tá? Inexplicável, e isso vai acontecer, porque o nosso Senhor já deixou marcado e profetizado isso, e algumas pessoas, elas ficam confusas quando se fala a respeito do Apocalipse, a respeito do fim dos tempos, mas nós temos visto os sinais nesse mundo hoje, você vê que a natureza tem mudado, muitas coisas têm acontecido que surpreendem o ser humano, aí num carnaval, pela primeira vez, aonde milhares e milhares de pessoas estavam reunidas, a cantora Baby do Brasil, ela anuncia no trio elétrico o Apocalipse, que o fim está próximo, ora, você vê os avisos que têm chegado para aqueles que são escolhidos para serem salvos, eu acredito que você está vendo esse vídeo, eu acredito que você está assistindo esse vídeo, porque Deus colocou você para assistir, porque Ele quer te salvar, você é um escolhido para ser salvo, senão você poderia estar vendo qualquer outro vídeo, e quando eu digo macetar, usando a expressão da Ivete Sangalo, não é para atacar ou criticar de maneira nenhuma, porque ela também é uma alma e merece ser salva, e eu creio que ela será, porque Deus está fazendo uma obra na vida dela, você sabe que foi muito importante essa colocação da Baby do Brasil, que a palavra que ela disse alcançou muita gente ali, quantos afastados de Jesus que estavam ali, e na hora foram tocados, não é? Poxa, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou esquecendo que o meu Senhor vai voltar, que o Apocalipse vai acontecer, a própria Ivete Sangalo que ali estava, que eu creio que o Espírito de Deus vai salvá-la, eu creio, aquela mensagem que ela recebeu foi do próprio Deus para abençoá-la, e abençoar tantas outras pessoas que estavam ali, você vê que interessante, por isso que a palavra diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é? É uma coisa extraordinária, enquanto muitos criticam, atacam, mas a verdade é essa, você vê que até ali no meio de tantas pessoas com diferentes religiões, ideias, pensamentos, que não estavam nem pensando em Deus, não é verdade? A pessoa está numa festa, a pessoa está comemorando, especialmente no carnaval, ela só pensa em rir, divertir, beber, fumar, beijar, enfim, tudo aquilo de diversão, mas ninguém pensa na volta de Jesus, ninguém pensa em Apocalipse, nada disso, então foi algo surpreendente. Sabe o que eu me lembrei também, e eu falei para a Baby, que ela foi um instrumento de Deus naquele momento, e sabe por que eu acredito nisso? Porque a palavra diz que as próprias pedras clamarão, é a palavra de Deus, não tem como ser mudado, e para concluir, o nosso Senhor Jesus disse em 2 Pedro, eu digo Jesus porque foi Pedro que falou, mas inspirado pelo Espírito de Jesus, tá? Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele escreveu assim, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo-se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então você vê, que coisa interessante, né? Ele dá um aviso, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, o ladrão não avisa quando ele vai roubar, o ladrão não avisa quando ele vai atacar alguém, o ladrão não vai ligar para a pessoa e dizer o seguinte, eu quero avisar que amanhã meio dia eu vou roubar a sua casa, não faz isso. Ele chega de surpresa, porque se o ladrão avisasse, todo mundo ia se preparar antes, se fizer ou não é verdade, o ladrão está vindo aí, eu vou me preparar, ele não vai me pegar de surpresa. Mas o problema é o fator surpresa, o ladrão chega de surpresa, ninguém esperava. Por isso que a palavra compara a vinda do Senhor Jesus como ladrão, ou seja, vai ser de surpresa. Quando ninguém estiver esperando, ele vai voltar. Por isso que você tem que estar atento, você, eu e todos nós. Mas não tem como macetar, usando a expressão da Ivete Sangalo, tá bom? Só para você entender, repito, não num tom de crítica jamais, mas para todo mundo entender o linguajar popular mesmo. Não tem como macetar, cancelar aquilo que está determinado e profetizado na palavra de Deus. Não tem como. Então ele está dizendo, vai passar, vai acabar, se preparem, vai acontecer, não tem como mudar isso. Então, você que estava no carnaval, aí no trio elétrico, juntamente com a Ivete Sangalo, com a Baby do Brasil, você que estava participando ali, todo mundo junto, você que ouviu essa palavra saindo da boca da Baby do Brasil, lembre-se que o seu Senhor te avisou, te chamou, te preparou, e você tem todas as chances de ser salvo. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia, porque milhares e milhares de pessoas, não só ali, mas se espalhou para o Brasil inteiro, para o mundo essa notícia, milhares de pessoas hoje sabem e já ouviram falar da vinda do nosso Senhor Jesus, do apocalipse que vai acontecer. Cabe a cada um de nós estarmos prontos e preparados. Eu creio que esse vídeo abençoou você, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no seu grupo do Instagram, se inscreva no nosso canal, se você ainda não fez, dê o joinha aqui, que é muito importante para esse vídeo chegar a outras pessoas, e aqui tem um sininho, ative o sininho de notificações, que outras pessoas serão abençoadas, como você acabou de ser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho